Honras militares marcaram a cerimônia de posse do coronel Luiz Cláudio Laviano no cargo de comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ele reforçou a importância do combate à corrupção na corporação. O policial militar errou, ele responde aos procedimentos que a polícia militar tem, seus processos administrativos que são rígidos, rigorosos. Vai responder, ele não conseguindo se justificar, ele vai ser excluído da corporação. O novo comandante tem 49 anos e ingressou na PM no ano de 88. Das atividades desempenhadas está a coordenação das unidades de polícia pacificadora entre 2014 e 2016. O coronel Laviano assume em substituição ao coronel Volney Dias Ferreira, que deixa o comando após 17 meses à frente da instituição. Ele destacou o que a população pode esperar da atuação da PM na nova gestão. Eu, como cidadão, espero que nós vamos colocar policiais militares na missão constitucional da Polícia Militar, que é policiamento ostensivo e preventivo. Ninguém quer ver o seu ente querido, ninguém quer perder o seu ente querido. Todos querem a preservação da vida, que é o maior bem que nós temos. Autoridades do governo e da prefeitura da cidade estiveram no evento, além de representantes da sociedade civil. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.